e aí galera aqui é o professor Jean em Londres trabalhando e falando sobre o trabalho mas foi muito corrido foi mais ou menos 240 entrega que eu realizei e não deu pra fazer a filmagem de como faz as entrega mas eu vou avisar quem tem familiar aqui em Londres que deseja trabalhar na Amazon pode entrar em contato comigo aí principalmente se for agora por esse mês dia a partir dia 20 de junho a gente tá tá precisando uma demanda grande aqui de motorista para iniciar e quem souber de alguém que mora aqui em Londres que quer fazer o serviço esse trabalho aqui tem treinamento e sobre pagamento a gente vai falar durante o processo de treinamento aqui na Amazon aqui na descrição beleza um abraço pra vocês aí obrigado